Cala-te! Está parva! Quê? Está parva! Ai, filhas! Olá, Telmo! Olá, queridas! Olá, muito bom dia! Então, polémica na educação! O Primeiro-Ministro comprometeu-se a rever os conteúdos da disciplina de cidadania que tanta discussão tem gerado. Qual é, Telmo, a tua opinião sobre este assunto? Olha, como sempre, são várias, filhas. Portanto, em primeiro, eu não sei se gera assim tanta discussão. Quer dizer, a gente grita muito. Por exemplo, olha, é como é o meu prédio. Eu tenho dois vizinhos que passam a vida a falar mal do prédio todo. É de canos, é elevador, é garagem. Mas a gente sabe que o problema deles é a rapariga do terceiro que é lésbica. E depois, tudo o que é barulho do prédio, eles metem na cabeça que é a miúda que está lá em casa a lesbianar. E depois, implicam com tudo. Agora, há polémica no meu prédio. Não, há dois velhos que implicam com a miúda, pronto! Mas, repara, há preocupação ao ponto do Ministro da Educação dizer que a disciplina não é consensual e o Primeiro-Ministro dizer também que vai soltá-la de amarras ideológicas. Não, isso é relevante. As disciplinas, para existirem, têm de ser consensuais. Por exemplo, matemática. É consensual. Ninguém gosta. Portanto, manter. Está bem? Agora, amarras ideológicas. Oh, filhas, vamos cá falar entre nós. Isso é desculpa. Vocês sabem porque é que eles estão sempre a mudar as disciplinas? Porquê? É para vender livros. É a pressão das editoras. Eles mexem em coisas pequeninas. Que é para o estar a ter de comprar livros novos. Vais ver. Aquilo, no fim, vai ser quase igual. É lá na página 100. O livro antigo diz. O João e o Pedro dão um beijinho. E o novo diz. O João e o Pedro dão um poço bem porque beijinhos é para mariquices. Está bem? São coisas pequeninas. Mas isso é gravíssimo, Telmo. Como assim pequeninas? Não, pois é, filha. É gravíssimo. Realmente, dar 25 ou 30 euros por um livro só porque o João agora cumprimenta o Pedro de outra maneira. Que é lá saber. Eu tenho amor ao dinheiro. Aliás, eu já disse à minha irmã. Oh, Vanessa Sofia. Tu não me gastes dinheiro com o Martim. O miúdo fica com o livro antigo. Está bem? Que é lá saber se o miúdo depois chumba a homossexualidade porque acha que é aceitável. Está bem? O tio também chumbou trabalhos manuais no quinto ano e ainda ontem montou bastante na sala. Ele tem uma vida inteira para aprender a ser grunho. Vanessa Sofia, tem paciência. Pois, Telmo. Mas pelo menos há aqui uma boa notícia, não é? É que o ministro disse que a continuidade e até a obrigatoriedade da disciplina de cidadania, que é uma área fundamental para os jovens, não estava em causa. A menos que a empresa que está a estudar a disciplina tenha conclusões surpreendentes. Pois, filha. Eu não sei o que é que surpreende o ministro da Educação, não é? Portanto, tendo em conta que ele trabalha num sítio onde não há professores, os que há são mal pagos e as escolas estão a cair de podre. Oh, filha, eu diria que ele não se surpreende com facilidade. Agora, imaginem que a empresa conclui que vem aí o apocalipse LGBT e eles têm mísseis de purpurinas e as aulas são um campo de concentração em que os milhos só saem de lá quando tiverem unhas de gel e uma pocha. Credo. Credo, Telmo. Isso não vai acontecer. Não sei, filhas. Imaginem que eles escrevem assim. Queridas, vocês pensem. Ai, desculpe-me. Não, não faz mal. Imaginem que eles escrevem no relatório. Excelentíssimos senhores, concluímos que cidadania é doença. Os meninos vão para a escola e apanham cidadania. Só ainda não descobrimos quem é a Ania e porque é que está a pegar cidadãos e os colegas. Oh, mano. Eu sei que parvo isso. É coisa para tu gostar. Desculpa. Mas foi parvo. Filhas, tudo é possível. Vão por mim. Estou-se que começam a tirar beijinhos do João e do Pedro em cidadania e daqui a uns anos estou nas aulas de história a dizer que as pessoas morreram em Hiroshima, mas não foi da bomba atómica. Foi de desgosto por o avião se chamar Enola Gay. Está bem? E eles não criam lá LGBTs. Está bem? Se o avião se chamasse Enola Heter o pai de família que aprecia Toradas, os Hiroshima ainda hoje estavam vivos. Preparem-se para isto, filhas. Fui. Foi muito bem. Muito bem. Estás a brilhar. Estou só de... Que psidónia. Cala-te. Está parva. O quê? Ai, filhas. Destacar o gentílico aqui. Hiroshima. Imensos.